Salve galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Tomei outro vídeo no canal do Bluezilla. Gente, vocês estão me escutando? Dá pra escutar? Olha o que tá ali me esperando lá fora. Vamos dar um rolezinho hoje de Air 34. Muitos de vocês estavam pedindo pra eu pôr a câmera bem na cabeça, igual o cara do Pet Your Head faz. Então assim, vai tá aqui, não vai tá aqui na frente da boca. Mas eu espero que vocês curtem o vídeo. Vou dar uma dirigir até lá na pizzaria. O vídeo de hoje vai ser insano. Outro dia lindo, maravilhoso aqui. Tá quente, graças a Deus. A béssia tá aí. E vambora fazer outro vídeo legal pra vocês, vamo lá. E aí E aí E aí Amém. 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 Galera. Eu amo esse carro. Meu Deus. Esse carro é uma maravilha dirigir. Vocês prestem atenção nessa tela aqui ó. Quando eu acelero. Aqui ó. Aqui a segunda coisa, o segundo item é o throttle. Então é o gás que eu tô pano. Eu não tô passando de 30%. Esse carro aqui é ridículo se eu pôr mais. Esse aqui é o mais que eu tô fazendo ó. 27%. Opa. Dror Tr papier. Opa. Opa. 囉o. Vostil. políticos. É. M찮 sting Vamos dar uma puxadinha, gente Primeiro Vamos ver se não tem tráfego também Cheio de carro Caralho Gente, é difícil pra porra ficar controlando esse carro e fazendo o câmbio com a mão esquerda Até hoje, depois de 7 anos, quando eu saio da segunda pra terceira, eu tenho muito medo de pôr em primeira E isso aconteceu com o Diego Então isso acontece Quando o Diego dirigiu meu carro, a mesma coisa aconteceu Então assim, eu tenho medo pra caralho de pôr da segunda pra primeira de volta Tanto que vocês viram aí, que eu sei lá o que eu fiz aqui agora, que nem deu pra pôr em segunda Você tá louco Eu tenho que fazer os pulls agora de terceira pra quarta pra vocês verem Porque segunda pra terceira A 1, ó, você tá saindo de segunda Você tem que levantar assim, ó É terceira, mas às vezes a gente tá tão nervoso A gente faz assim e vai na primeira Então é foda A gente tá na segunda Então você tem que levantar E só pôr pra cima E a gente tá segurando essa porra Porque tá segurando o carro Nossa, aí você tem medo de pôr na primeira Ou na quinta Na quinta não dá problema Mas aí você já perde o momento do carro, né Então é aquela coisa Tem que aprender De segunda Pra terceiro Só fazer assim Opa, isso foi ruim Moto Então vamos pular lá de novo pra voltar Daqui a pouco vai começar a chover Então eu acho que eu vou deixar o vídeo da reação dos meninos da pizzaria outro dia Também eu vou pegar uma reação de eu dirigir no E34 com o meu pai aqui dentro Porque eu já acelero um pouquinho com o meu pai Ou talvez até com a minha mãe Minha mãe, nossa senhora, vai ser uma loucura Talvez vocês vão curtir um vídeo com a minha mãe aqui Porque a minha mãe é desesperada demais Talvez seria engraçado Mas vamos ver Talvez eu faça um vídeo Deixa aí no comentário, gente Que tipo de vídeo vocês querem ver Vocês querem ver eu fazer uma reação Meu pai contra minha mãe no carro Eu acho que o meu pai vai curtir muito mais que a minha mãe Minha mãe tem medo Mas deixa aí no comentário, gente Eu vou ver se eu faço esse vídeo esse fim de semana pra vocês Tem muita coisa nova vindo também Nossa, vocês estão nem sabendo, cara Tem uma outra novidadezinha aí Depois do E35 que eu tenho que contar pra vocês E35 que eu tenho que contar com a minha mãe E35 que eu tenho que contar com a minha mãe E35 que eu tenho que contar com a minha mãe E35 que eu tenho que contar com a minha mãe E35 que eu tenho que contar com a minha mãe E35 que eu tenho que contar com a minha mãe E35 que eu tenho que contar com a minha mãe E35 que eu tenho que contar com a minha mãe E35 que eu tenho que contar com a minha mãe E35 que eu tenho que contar com a minha mãe E35 que eu tenho que contar com a minha mãe E35 que eu tenho que contar com a minha mãe E35 que eu tenho que contar com a minha mãe E35 que eu tenho que contar com a minha mãe Nossa Não dá Não dá pra acelerar, galera Tá foda Então, galerinha Eu vou deixar o vídeo aqui mesmo Porque senão vai ficar muito largo Espero que vocês curtiram o vídeo Eu dirigi no E34 por aqui Esse carro é muito barulhoso Eu espero que a câmera pegou também A câmera só vai pegar um porcentagem De como é que escuta esse carro na rua, gente Mas, como sempre Deixem no comentário o que vocês pensaram do E34 Eu vou cortar esse vídeo em dois pedaços E agora a gente tá aqui na pizzaria Cheguei aqui na pizzaria agora Vou perguntar qual dos caras lá que tá querendo sair Dar um pulinho comigo no carro aqui Pra eu pegar a reação deles Então eu vou deixar isso pro próximo vídeo E como sempre, galera Quero agradecer a todo mundo Obrigado pra força aí Todo mundo que tá gostando do conteúdo Que ele tá mandando mensagem em tudo E é isso, galera Até o próximo vídeo Espero que vocês curtem Falou? Tamo junto Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau